Vamos ouvir do Fábio Marcelino a impressão deste jogo, estrega, jogadores se introsando, jogadores que chegaram recentemente, uma expulsão e um gol sofrido no início da partida de pênalti. Fábio, você acha que o Maringá foi mais positivo ou negativo nessa estreia? Eu tendo a analisar pelo lado positivo. É evidente que tem o lado negativo, que tem que ser dito, tem que ser colocado, mas olha para o lado positivo, porque teve muito lado positivo. A própria mexida, as mexidas, na verdade, do Jorge Castilho tiveram bom resultado. Os jogadores que entraram mostraram muito empenho, muito vigor físico, vontade de querer virar. Veja que mesmo após o empate, a equipe continuou para cima, não arrefeceu. E por pouco no final, a última jogada ali, por várias vezes, teve a oportunidade de chutar. Não chutou, acredito eu que o resultado como um todo, o empate fora de casa na estreia, foi um bom resultado pelo que apresentou a partida. Iniciou com um erro individual, eu vou colocar dessa forma. O zagueiro Renan chegou atrasado, em cima do Arthur, um ponta muito rápido e um pênalti. Pênalti não tem o que discutir, foi pênalti mesmo. E daí, então, acaba comprometendo toda a partida, com um pênalti, um a zero. E ainda assim, o time mostrou-se bem estruturado, mesmo após uma expulsão. Uma expulsão do Rafinha, um outro, talvez, erro individual que eu colocaria aí, deixando o Maringá com o jogador, não é menos. Contudo, o time mostrou que tem organização dentro de campo. As peças que entraram foram peças que trouxeram um alento para o torcedor, por conta da qualidade que mostraram. Veja que o Lucas Douglas entrou muito bem na partida. O próprio Pelezinho também entrou bem, mostrando que vai ser um jogador que vai trazer pressão para o concorrente atual, que é o Bruno Lopes. Até mesmo os que entraram, veja que o Lucas Lopes, também o nosso lateral direito, em substituição ao que saiu, entrou muito bem. Um jogador muito rápido, um jogador que dá fluência para a equipe ali do lado direito. O Eric Varão correu muito também, é uma boa surpresa. Do começo ao fim, a gente estava vendo aqui no final da partida, ele ainda correndo muito, mordendo. Então, assim, bom resultado pela condição da partida. É evidente que um empate é um ponto, soma-se um ponto, mas se você for analisar o contexto da partida, é um bom resultado, sim, juntamente com as peças que se mostraram. Então, a gente imagina, bom, entrosado esse time, sabendo que o Jorge Castilho já tem uma estrutura, uma maneira de jogar, e uma maneira de jogar muito eficiente, inclusive, que se mostrou com os jogadores anteriores. Então, basta que se articule esses jogadores, de uma maneira que possa extrair deles uma condição de jogo, como ele conseguiu extrair da equipe passada, acredito que o torcedor pode, sim, ficar esperançoso.